Mas a gente fica agradecido, agradecer também o meu amigo da Ponte, o Dutu também, que estão com o autor desse projeto, né? E dizer também, gostou, que isso aí nasceu de uma palavra que é pouco usada aqui no Brasil. Pouco que conhece a palavra. Em países desenvolvidos, essa palavra é utilizada desde crianças de 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos de idade, já conhece essa palavra. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente só começou a acordar para essa parada a partir do incêndio na Boate 15 e também da tragédia que se abateu aqui sobre a região serrana. Essa palavra chama-se prevenção, né? Então, hoje, a prevenção, a palavra prevenção, ela está sendo mais levada a sério aqui no país, quer dizer, precisou acontecer verdadeiras tragédias, catástrofes para poder se falar em prevenção. E aí, voltando um pouquinho, lá na Boate 15, o presidente, a gente vê o que aconteceu e a gente fica estarecido de ver que tinha um companhia da banda que ele pega o extintor, direciona o extintor com foco de incêndio e simplesmente ele não consegue tirar o lácteo. Uma coisa que uma criança de 3, 4 anos consegue fazer. E aí ele pega o extintor, como é o extintor, o operador Vasconcelos, no chão e sai correndo. E a partir desse momento a gente vê aquela fumaça tomando conta da Boate, que pessoas desesperadas e desultiando, sem ter um profissional ali que pudesse auxiliar na rota de fuga, um profissional que pudesse utilizar um extintor devidamente, que ia salvar praticamente aqui mais de 230 jovens e adolescentes morreram e se ele tivesse dado o primeiro combate ali, com certeza teria salvado muitas vidas. Então a gente sente muita falta desse profissional, desse local, desse local, né? E a gente vem mais próximo, tem várias, eu já passei de várias, de várias tragédias por falta de um profissional desse estabelecimento. Mais próximo agora eu te lembro aqui do supermercado extra aqui em Petrópolis, também, um pequeno curto-circuito no FII, coisa de ser compatível com um instituto de PQS, uma pessoa profissional ali, para poder acabar com aquele princípio de incêndio. Infelizmente o supermercado foi-se embora, porque até o modelo chegar, não houve tempo típico de quanto ia chamar, então a gente vê que faltou esse profissional. A gente vem mais próximo do que agora, esse evento que teve aqui da FEAS realizado aqui no Parto de Exposição, a gente vê que nós perdemos, doutor, um amigão de segurança bancária, porque utilizaram ele de forma errada, ou seja, colocaram ele, ou o seu presidente, para tomar conta de uma parte elétrica, coisa que não é função dele, a gente sabe muito bem de quem tem um profissional para poder lidar com esse tipo de equipamento, geradores, etc. Então a gente acaba perdendo muita vida por falta de segurança, por falta de um profissional ali nesse local. Quantas pessoas que a gente vê, seu presidente, se ajudando de uma janela, de prédio, de choro, cinema, desesperada, mesmo que tenha um instituto do mar de terra ali, ou tenha uma caixa de incêndio, ou tenha uma mangueira para ela poder, de repente salvar a vida, deve salvar a vida de outras pessoas, mas desesperadamente ela se ajora. Quantas pessoas que a gente vê se direcionando muito para um elevador, sabendo que existe uma escada de escargo, ou existe uma porta contra a chão? Quantas pessoas que a gente vê se desulteando em locais de aglomeração de público, porque não conhecem uma rota de fuga? Então, isso aí, para mim, o presidente, só tem uma resposta, é o governo civil, porque ele está preparado para poder preparar essas pessoas, para poder direcionar o governo, que nós estamos dizendo. Essas pessoas, para salvar a vida dessas pessoas. Eu creio que eu tenho a honra de ter os bombeiros civis aí, dou parabéns a essa galera aqui, lutador, inclusive também, já teve até o bombeiro militar também, já apareceu. O bombeiro militar ali, a salva de forma para ele também, porque ele é consciente... Porque muitos perguntam, muitos perguntam, ô previador Vasconcelos, o que o bombeiro militar acha desse projeto? Eu digo para vocês, o bombeiro militar acha ótimo. Comparando a Grosso Bono, o bombeiro militar e o bombeiro civil acham da seguinte maneira, é como se eu pegasse o meu carro, desce para uma senhora grávida, e no meio desse caminho, essa senhora entrasse no trabalho de bar, o que eu vou fazer? Eu vou salvar a vida da mãe e da criança, através desse bar, para poder esperar a chegada de um pediculo, um pediatra ou até chegar no hospital, para que esse pediatra possa cuidar da criança e da mãe. Então, o bombeiro civil, o bombeiro militar é mais ou menos isso, o bombeiro civil me dá o primeiro combate. E o bombeiro militar, lógico, a gente vai chegar num apoio muito mais consolidado, porque as coisas já vão estar muito mais fáceis para ele poder fazer o trabalho. Então, eu sou o presidente, diante disso tudo que eu estou falando aqui, isso tudo se torna importante a presença do bombeiro civil, porque o bombeiro civil, que sabe, ele está com pânico. Ele é o primeiro a lidar com pânico. Então, se a pessoa vai se jogar, se a pessoa vai correr, ele vai se desutear, ele sabe como ele vai preparar essas pessoas. Então, eu fico muito feliz com a solução, se eu tenho lembrado disso, que vai gerar empregos, vai trazer segurança, que é a parte importante. O município não vai ter gasto nenhum, vai ter gasto nenhum por isso. Simplesmente, a gente só precisa de aprovar esse projeto, né? E colocar esse povo para trabalhar, porque a gente vê, nosso país tem vários profissionais, não só comida civil, mas a gente tem vários profissionais aí que estão desempregados, de repente, por falta de uma lei que possa parar. Eu fico aqui muito agradecido aos meus pares, tá? Agradeço de coração a todos os dois aqui que se empenhavam também nesse projeto. Agradeço da Ponte, agradeço do Dudu pela coautoria da Dudu. E dizendo para vocês o seguinte, bombeiro civil, senhor presidente, são pessoas que se preparam, não para melhorar, mas para evitar o pior. Prevenindo, para que não ganhamos, que chorar depois. Profissionais que se dedicam o tempo inteiro, visando sempre um modo mais prático de salvar vidas. E por isso que eu digo, junto e sobre esporte. Amém.